Pra quem quer comer bem, restaurante do Guendinha, né, Guendinha? Isso mesmo. Comendinha da mamãe, temperinho caseiro, uma grande variedade de carne assada, saladas, sobremesas, sucos diversos, local climatizado. Você vai ficar aqui bem gostoso, né, Julinho? A morte é o endereço. Fica na Avenida Andrômeda, número 1130, aqui no Jardim Satete, em frente às lojas pernambucanas. Aberto de segunda a sábado, das 11h às 15h, cartões, débito, crédito e tique de restaurante. Só não vem quem não quer. É fácil, né? Bom apetite. Vem. Vem.